Eu continuo aqui na quinta-sexta do Boado. Fala de uma vez de novo. Hoje eu vou ser lembro do Jorginho Pira de Mirada. Vicente Falcão, que é um dos diretores aqui também do Chiricato Rural do Cuiabá. Mais uma feira do P4 começaram, né Vicente? Agora começa de novo aquele barulho todo, né? É, agora é oficão, né? Foi a preparação, mais de seis meses preparando ela. E agora começamos a chegar na reta final da sua excepção. É um trabalho encassado, mais de 50 pessoas recolvidas na sua estruturação, no seu pensamento, na sua livre atuação. E também contar aí com apoio para esse nível dos técnicos da Universidade Federal por meio dos professores, para trabalhar na fórum das cadeias produtivas com o evento eminentemente técnico. É verdade, Vicente Falcão, você estava falando ali, Falcão, com as parcerias, né? O governo do Estado, a CEPRE, e também ajudam a fomentar também o evento, né? É, um evento desse, a exposição do P4 e dos caras comerciais de Mato Grosso, é, trabalha justamente esse fomento. E também, mais do que nunca, né? Uma qualificação, treinamento de mão de obra, emprego que gera, nem por ser temporário, mas nós temos aí uma gana muito grande. Nós completamos um ciclo, mostramos o que o agro faz, o que a indústria produz, o que o comércio comercializa e trazemos juntos o serviço, né? A começar, o trabalho inestimado, a nossa imprensa passa. Verdade. O que a gente sobrecarrega, porque sai um pouco da rotina do dia a dia dela, mas é lá, é pra ir, pra informar, pra que a população possa saber o que que acontece, estar bem informado, como por meio de vocês, o que que nós estamos prever para a nossa CEPRE, vai para o nosso estado do P4. Parabéns, Falcão, por mais um evento, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, e vamos estar juntos sempre, amigo. Deixa eu receber pra galera do Incruti Escolar. Venha pra cá, aproveite, fazer o bem, sem saber a quem. Contribua, traga dois quilos de alimento, ganhe o número, o número que só tem, concorra, dois ectones 15, todos os dias. Uma condição em que, que não se negocia, tem que estar presente no parque de exposição para concorrer e trazer dois quilos de alimento. Se eu não procedo, eu não vou entrar, vai entrar de qualquer jeito. Ela se interessa, porém vai. Obrigado, Rogério. Um abraço. Deus conserve sempre. Olha a Nevada da ZB Rodeio, que promete fazer um grande Rodeio, já no passado, depois do SES ano, vai ser mais aí. Olha, fala aí para a direcção para a obra de casa em casa. Com toda certeza, esse ano vai ser maior ainda, e o sindicato rural está trazendo valorização a esses competidores que vão estar aqui abrilhantando o nosso Rodeio. Exatamente. Você falou que agora tudo é profissional, eles têm um salário, estão aí para realmente trabalhar. São todos profissionais hoje em dia, né, Vânia? Exatamente. Eles são competidores em torno profissionalizados. É isso aí, nós vamos curtir também, o Rodeio começa aqui em dia, Vânia, 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 e eu continuo aqui, quinto a géssima, sexta esporrada, a lá do Vânia. Vânia, ela que é responsável pela JB Rodeio. Para você, estou aqui com o meu amigo Celso Nogueira, presidente do sindicato rural de Cuiabá, e já na próxima semana começa a quinto a géssima, sexta esporrada, né, Celso? Tudo preparado, tudo pronto. Hoje você teve um momento aqui de falar dos negócios, que vão, as oportunidades para aparecer de negócios para quem tiver dentro da feira, né, Celso? Fala com a gente. Mas esquecemos de um detalhe, hoje tem a escolha da rainha lá na Lua Moreira, e o João está organizando, obrigado, João. Obrigado a você. No 0800, está se virando, até porque a gente não tinha recurso para isso. Mas quando tiver, fazer uma festa bonita, chacar na profila, chamar o jurado legal, fazer um show. Exatamente. Então, parabéns, João. Não é fácil organizar o evento desse, só no 0800 é fácil. Tem que ter que ter de habilidade e moral para que possa fazer. E eu quero agradecer ao Celso Nogueira, que gentilmente falou para mim, João, não vamos investir, mas se você quiser fazer, assumir, falei, nossa, estamos juntos, vamos fazer esse ano, vamos plantar para colher depois, né? E o Celso Nogueira, você deu para a gente fazer, eu vou fazer agora todos os anos, com certeza, a Rainha das Palavras lá hoje, esse ano lá na Lua Moreira daqui a pouco. Celso, fala um pouco mais também sobre esse começo da quinta-feira da Marcia das Palavras, está sendo tudo preparado, tudo pronto já para começar, pé direito, e o Leonardo é o primeiro show, né? É bastante correria, a gente está muito em voltar, para trabalhar, a gente tem uma equipe maravilhosa, não só a diretoria, mas toda a nossa equipe do sindicato, e vários parceiros realizando também, a gente vai começar, se Deus quiser, abrir na Avenida 11 com abertura maravilhosa, e depois é só bomba, é só um show todo dia, legal, muito público, muita festa, o parque está bonito, bem diferenciado, você vai ver que está ficando? Está lindo esse ano, nós trabalhamos muito, a Jaqueline Valde, que é a nossa arquiteta, deu uma guiada para a gente, deu uma ideia, então a gente realmente vai fazer um evento de alto nível, até porque a Casta do Pato Grosso merece, o nosso público merece uma atenção especial. Eu continuo aqui, quintoagésima, sexta, expoado, e com certeza é um sucesso. Falar da minha amiga Jaque, Jaquerine, da Editado Produções, Jaque, mais um evento, você aí que realmente trabalha para caramba na Editado Produções, eu venho acompanhando, e uma grade maravilhosa, né? Maravilhosa, uma grade bem repleta, com muita atração linda, atendendo a muitos pedidos que a gente já vinha recebendo há bastante tempo, inclusive nas nossas redes sociais, desde que a gente lançou as atrações, está todo mundo bem oriçado, com vários dias, muitas atrações, para quem gosta de modão, tem modão, quem gosta de artesanismo mais antigo, tem também, para quem gosta de mulherada cantando, Paula Fernandes e Maria Márcio, com certeza dá um show, né? Aí a gente tem o queridinho de todo mundo, que é o Juan Santana, no sábado, né? Olha, a rata multidões, com o Bruno e o Marron também? Demais, maravilhoso, maravilhoso. Aí, para a galera que gosta do pagode, porque eu não gosto do pagode, adoro, adoro, todos os pacotes do pagode são uma barotada. Nossa, o meu bolo gosta demais do pagode, para quem gosta do pagode, a gente fez uma sexta-feira maravilhosa, lotada para o pagode, com pelo, com minuzinho, então vai ser assim, uma feira linda, maravilhosa, a gente está preparando tudo com muito carinho, realmente, para fazer uma entrega inesquecível. E o detalhe, Jaque, vai ter alguns dias gratuitos para as pessoas, quem quiser um lugar melhorzinho, tem o camarote, vai ser aberto, mas os primeiros dias gratuitos com o show do Leonardo no dia, por exemplo, no dia 12. A gente abre o portão no dia 12, o dia 11 está na grade também, mas é apenas solididade, apresentações, para a abertura desse evento. No dia 12, a gente abre o portão aberto, sem cobrança de ingressos para o público com o Leonardo. A gente já chega em grande estilo, porém, para quem quiser um espaço, mais reservado, um pouquinho mais de privacidade, um atendimento diferenciado também, a gente vai estar com o camarote, com o Bangalô disponível. Para a pessoa adquirir Bangalô e Camarote, foca o telefone, rede do céu. Fala aí, Jaque. Vamos lá. pontos de venda para quem quiser comprar tanto ingressos quanto Bangalô e Camarote, tá? A gente tem Casa de Festas, nós temos também a Prime Eventos, além, claro, do nosso site, que é maravilhoso, através do que é doisingressos.com.br. Então, a gente tem todos lá. Bangalô e Camarote, Ana Márcia, Casa de Festas, Marielle, Time Eventos. É isso aí, Jaque. oficialmente, de programação, de 12 a 21 de julho, mas no dia outro a gente tem uma solidariedade maravilhosa também. É isso aí, eu continuo aqui lá na minha amiga Jaqueline, da Ditado Produções, a gerente, bora aprender, bora assaltar. Elça é meio difícil para entrevistar, mas ela é mais atentíssima. Quinto, agésimo, acento, seis quadros, vem para cá, para você.